Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida mulher. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e, mais uma vez, que prazer poder sentar aí na sua sala e já convidando você também, mais uma vez, como todo dia, a sentar e bater um papo super interessante com a gente, hoje sobre coluna cervical. E, como sempre, antes de começar a apresentar quem está com a gente, eu chamo você pra participar do Espaço Feminino, fazer ele ser esse programa bonito e com a sua cara, mulher que está assistindo aí em casa. E é muito fácil participar do nosso programa. Anota aí. O nosso site é www.boasnovas.tv O nosso e-mail é espaçofeminino arroba boasnovas.tv Se você aí prefere o celular que não larga, né, virou quase um órgão aí da mão, prefere WhatsApp, não tem problema também. Anota. Código 21-981-51-0069 Código 21-981-51-0069 Você encontra Boas Novas no Facebook, no Instagram, temos aplicativos Android ou iOS, vai aí na loja, dependendo do seu sistema operacional aí, encontre Rede Boas Novas. E temos um canal do YouTube, youtube.com barra Boas Novas Oficial e lá você encontra todos os programas do Espaço Feminino e toda a grade de programação da Rede Boas Novas. Então não tem desculpa para não participar. Entra lá, se inscreve, comenta, compartilha e continua fazendo Espaço Feminino com a gente. Que, claro, não é só durante essa hora aí que nós estamos conversando, mas durante todo o dia você nos encontra lá nas redes sociais e a gente vai ter um grande prazer e vai ser uma honra bater esse papo com você. E conversando com a gente hoje sobre coluna cervical, nós temos o doutor Frederico Genuíno, que é ortopedista, traumatologista e diretor da Associação de Clínicas e Consultórios Ortopédicos do Rio de Janeiro. Eu não falei a sigla que eu falei, eu estou com medo de errar. É melhor não... Acoerge. Acoerge. Isso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Pois não. Boa tarde, Tereza. É um prazer poder estar aqui. Boa tarde, seus telespectadores e a gente espera poder ajudá-los. Com certeza, eu tenho. Toda certeza que hoje a gente vai tirar umas dúvidas aí boas. Também temos o doutor Diogo Fontoura, que é quiropraxista, osteopata e especialista em coluna. É isso? Boa tarde. Isso mesmo. Obrigado. Boa tarde, telespectadores. Espero sanar todas as dúvidas. Também, meu amigo poeta, vocês já ouviram cantar aqui o Davi Barrunha. Seja bem-vindo mais uma vez. Agradeço. Eu acho que é o quarto programa Espaço Feminino e muito feliz pelo convite sempre. Legal. A gente vai olhar o programa Espaço Feminino e hoje a gente só tem homem aqui. Mas isso é bom, não tem problema. Mesmo porque a gente tem o que aprender dos homens e, claro, a maioria das mulheres tem um homem próximo aí na família que com certeza pode ajudar, né? Davi, conta um pouco pra gente desse CD. Eu tô sabendo que saiu do porno há pouco tempo, né? Ah, isso foi lançado no dia 20 de maio na Lona Cultural de Bangu, atualmente chamada de Areninha Cultural. E foi uma festa muito bonita, com muitos amigos presentes, alguns amigos cantando conosco, né? E a festa foi um sarau, né? O lançamento foi um sarau. Declamações de poesia, né? Não podia ser mais a tua cara, né? Puxa vida! Quanto tempo tu já tá cantando aí, Davi? Olha, a Tereza tem bem aí quase uns oito anos com CDs. Mas a gente cantava antes já, né? A vida inteira, né? Com certeza. Então, eu não sei se vocês já ouviram o quarto Espaço Feminino. Eu, particularmente, gosto muito. Eu queria que você ouvisse aí, então, a voz e a poesia do meu amigo Davi na música Beija Flor, do CD Poeticamente. Davi, o espaço é todo seu. Música Para onde, se solto, tens palavras de vida eterna Sinto seu carinho, seu cuidado, seu chamego Aquele beija-flor que entrou lá na varanda e parou no ar Através disso te ouço falar Para onde, se solto, tens palavras de vida eterna Sinto seu carinho, seu cuidado, seu chamego Aquele beija-flor que entrou lá na varanda e parou no ar Através disso te ouço falar Filho meu, servo meu, guerreiro meu Não precisa se assustar com os ventos do alto mar Filho meu, servo meu, se embora a pé na estrada Nada vai se comparar com a glória revelada Emiretes Palace Abu Dhabi Um castelo muito mais bonito, Deus fez pra mim Muito maior do que o meu lindo Maracanã Numa tarde de domingo Seja lá em Jaçanã, em Kisamã e Itapuã Emiretes Palace Abu Dhabi Um castelo muito mais bonito, Deus fez pra mim Muito maior do que o meu lindo Maracanã Numa tarde de domingo Seja lá em Jaçanã, em Kisamã ou no Rio Sem sua paz eu não vivo Sem sua paz eu não vivo, não Sem sua paz, sem sua paz Sem sua paz eu não vivo Sem sua paz eu não vivo, não Sem sua paz, sem sua paz Sem sua paz Para onde se solto tens palavras de vida eterna Sinto seu carinho, seu cuidado, seu chamego Aquele beija-flor que entrou lá na varanda e parou no ar Através disso te ouço falar Filho meu, servo meu, guerreiro meu Não precisa se assustar com os ventos do alto mar Filho meu, servo meu, se embora pé na estrada Nada vai se comparar com a glória revelada Emiretes Palace Abu Dhabi Um castelo muito mais bonito, Deus fez pra mim Muito maior do que o meu lindo Maracanã Numa tarde de domingo Seja lá em Jaçanã, em Kisamã e Tapuã Emiretes Palace Abu Dhabi Um castelo muito mais bonito, Deus fez pra mim Muito maior do que o meu lindo Maracanã Numa tarde de domingo Seja lá em Jaçanã, em Kisamã ou no Rio Sem sua paz eu não vivo Sem sua paz eu não vivo Sem sua paz, sem sua paz, sem sua paz Estamos de volta com o Espaço Feminino Hoje nós estamos falando sobre coluna cervical E se você perdeu aí o Davi cantando no primeiro bloco Segura aí que ele ainda canta de novo lá no finalzinho Mas lembrando que você pode assistir ele ainda cantando Daqui a pouco no nosso canal do Youtube Youtube.com barra boas novas oficial Lembrando também que durante o bate-papo todo Os contatos dos nossos convidados estarão aparecendo aí na sua tela E estarão também lá no nosso site Caso você gostaria de fazer algum contato com eles Marcar uma consulta, chamar o Davi pra cantar Não tem como perder aí os contatos E Davi, eu não sei se eu te falei no primeiro bloco Tá convidado também pra conversar com a gente, tá bom? Com certeza Hoje falando sobre coluna cervical Mais uma vez eu tenho aqui o Frederico, o Diogo e o Davi Só homem, mas com certeza um papo que vai interessar também Você mulher que está em casa E aproveita e chama os homens da casa aí pra sentar também E pra ouvir esse papo sobre coluna cervical Eu acho que a gente tem que começar no mais simples aí Vamos tentar mostrar mais ou menos onde fica Como é que funciona E aí a gente vai evoluindo pra o porquê das dores e tipos de doença que ela pode causar Então, onde fica, como funciona e o que esse mau uso pode causar, né? Muito bem, a coluna cervical, ela faz parte da coluna vertebral como um todo Que vem desde a cervical até o sacro São vários segmentos, cervical, no pescoço, dorsal, no tórax, lombar, mais abaixo e sacrocoxígia A coxígia até hoje está meio desprezada, né? Porque é uma rélico do macaco, que o homem não tem mais, né? Aquele finalzinho que é o cóccixia Mas eu acho que o principal hoje, o principal em termos do dia a dia Davi vai concordar comigo É essa coluna cervical e a lombar, né? As cervicalgias, que a gente chama, são as dores na coluna cervical, aqui no pescoço São sede de problemas todos os dias, toda hora E talvez o mais importante, há fluxo nos consultórios de ortopedia Com certeza Cervical e lombar, né? Então, da mesma forma que é o que mais acomete as faltas, os problemas É que levam as pessoas a faltarem nos seus trabalhos, né? E isso leva também a perda de produtividade, leva a um grande problema social e econômico para a população Então, tem várias causas de dor cervical A gente vai abordar algumas delas aqui em conjunto, né? Mas são várias, 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 vários motivos e várias formas de abordá-las Do ponto de vista terapêutico, em termos de tratamento Isso a gente pode desenvolver Eu acho que para início a gente está mais ou menos localizando Essa coluna cervical, sede dos nossos anseios também, das nossas pressões Segura a gente em pé, né? Resumindo assim Exatamente A nossa cervical é responsável por sustentar a nossa cabeça E ela é a região da nossa coluna que mais tem mobilidade Então, por ela ter mais mobilidade, ela está mais suscetiva a ter lesões Mais acometidas essas lesões, né? As lesões podem ser desde perda da curvatura fisiológica Que nós temos uma curvatura fisiológica Que ela é uma curvatura, é um C ao contrário Que é uma lordose cervical, que ela serve para absorver o impacto E sustentar a nossa cabeça E nós temos as duas primeiras vértebras, que é o Atlas Que ele é considerado uma das mais importantes Por sustentar mesmo a nossa cabeça E a segunda vértebra, ela é responsável por fazer o movimento de rotar a nossa cabeça Então, por isso que ela tem muita lesão, a nossa coluna É um equilíbrio aí fino, né? Exatamente Agora, Diogo, a gente fala muito de coluna E logo quando a gente pensa em qualquer lesão no corpo A gente pensa muito no ortopedista E esse nome da tua profissão é um pouco diferente Exatamente E talvez, para algumas mulheres que nos assistem Um pouco conhecido até Então, explica para a gente um pouco do que é O que é quiropraxia e o que faz O que seria quiro é mão e praxia é prática Prática com as mãos É uma profissão que a nível brasileiro é uma profissão nova Ela tem mais ou menos uns 20 e poucos anos no Brasil Mas ela foi descoberta, foi fundada nos Estados Unidos Em 1985 Em 1895, perdoe Ela tem mais de 100 e poucos anos Exatamente Nos países mais envolvidos, ela é a segunda profissão na área da saúde Só atrás dos médicos Então, a nível de OMS, ela é a terceira profissão na área da saúde Então, o que a gente trata? A gente trata as disfunções das articulações e da coluna Que essas disfunções, a um longo prazo, elas vão gerar lesões e compensações Desde lesões musculares Até essa perda da curvatura que eu comentei A perda da curvatura fisiológica E com essa perda, essa curvatura vai gerar um monte de disfunções E vai gerar cefaleias, dores irradiadas Desde formigamento nos braços Até perda de amplitude de movimento Que a gente fala, amplitude de movimento Que é girar, inclinar Essas funções do nosso dia a dia Essas disfunções vão acometer isso Então é tipo assim, você faz umas massagens Não, não é massagem O que a gente faz? A gente faz Olha a leiga aqui perguntando Tipo massagem Não, não é tipo massagem O que é a quiropraxia? A quiropraxia é uma profissão de nível superior É uma faculdade, são cinco anos É bem parecido Se tu botar a grade curricular Ela é bem parecida com medicina O que a gente tem de diferente? A gente tem alguma coisa diferente Mais interpretação de imagens A gente tem bastante imaginologia Nós temos cinco cadeiras só de radiologia E interpretação de imagem Então a gente tem bastante condições De fazer esse diagnóstico e de tratar Como é que é feito esse tratamento? A gente através de exames de imagem E através da palpação A gente vai procurar as interferências No sistema nervoso O que seriam essas interferências? A gente chama de subluxação A subluxação é quando uma vértebra Perante a outra Ela perde o posicionamento dela Seja a vértebra de cima ou a de baixo E essa disfunção Vai causar tudo aquilo que eu te falei A perda de amplitude de movimento Vai causar os espasmos musculares Então a gente encontrando essa interferência No sistema nervoso Através da manipulação muscular E através da manipulação da articulação Que é através de movimentos rápidos e precisos A gente vai devolver essa articulação para o lugar E devolver a função da articulação Nossa, só de pensar me deu uma arrepia aqui agora Até lá Não, mas é bem tranquilo Não tem dor É indolor Por isso que a gente tem muita prática A gente pratica muito tempo Antes de começar a atender os pacientes na faculdade É bom, né? Inclusive Agora, mas assim O ortopedista diagnostica Passa para o quiropraxista Ou o quiropraxista também pode fazer? Tem muitos casos que o ortopedista nos encaminha Como a gente é uma profissão ainda muito nova Tem alguns ortopedistas que desconhecem muito O que é a profissão Ficam achando que pode causar alguma lesão Por ainda não estar muito aprofundado no assunto Mas tem muitos ortopedistas Que são nossos pacientes também Médicos, ortopedistas Que eles já conhecem bem a profissão E conhecem os benefícios E eles acabam encaminhando os pacientes para nós Mas não é necessário Nós somos de atendimento primário Uma profissão de atendimento primário É bom quando um médico encaminha Mas também se a pessoa tem alguma disfunção Algum problema Ela pode nos procurar Que a gente também Não saindo da nossa área Nós vamos encaminhar para o médico Para o profissional Que está habilitado e apto A realizar o diagnóstico e o procedimento Perfeito Acho que agora deu para a gente entender Um pouquinho mais daí da quiropraxia Da quiropraxia É, e claro Ortopedia, todo mundo Acho que quem nunca passou por um ortopedista Na vida Se não passou, vai passar Vai passar em algum momento Vamos imaginar Acho que criança a gente já passa É inevitável aí Sempre quebra no bracinho Faz parte Vamos então começar a aprofundar um pouquinho mais Mesmo porque uma hora Passa voando Vocês vão já descobrir isso Quais são as causas então Da dor na coluna cervical? N, né? Mas tudo bem Exatamente São muitos fatores Desde vícios posturais Que eu acho que é o que mais acomete A nossa coluna Desde a pessoa Quando está fazendo Fazer doméstico Ou trabalhando Hoje em dia A gente tem muito A informática A tecnologia O celular Então esse WhatsApp Exatamente Essa postura Então a nossa coluna A gente na postura correta A nossa cabeça Pesa Um certo quilo Então dependendo Da postura Isso pode triplicar Até Uau Ser seis vezes Até o peso Da tua cabeça Dependendo da inclinação Da angulação Da tua cabeça Para olhar o celular Então isso vai acometer Muito os discos A pressão no disco Vai ser maior Então essas Essas lesões O que que seriam? Seriam essa perda Da curvatura Devido A A Os vícios posturais Então essa perda Da curvatura Ela vai acometer Várias Várias situações É Fazendo um pouco De brincadeira aqui Com o que o Davi falou Diogo Diogo Desculpa Davi sou eu Davi Mas é É dando com o D Tá no caminho aí O Diogo falou A gente pode dizer Que eu acho Que a principal causa Realmente São os vícios E alterações posturais E hoje Com o celular Isso aí tem um problema Seríssimo Porque ou você tá No celular Ou você tá No computador Ou você tá Numa atitude De trabalho Que vai te comprometer Também E o que é pior Quando você faz Essas dores Por causa do celular Só por causa Da tua postura Tudo bem Mas outras vezes Você vai ter Outras alterações Porque você atravessou A rua no celular Ou porque você tá Dirigindo com o celular Então ou você vai parar No quiropraxista Ou vai parar No ortopedista De alguma forma O celular deve ser usado Sempre com muito cuidado E esse cuidado Sem esse cuidado A gente vai acabar Tendo problemas sérios Ou dor Ou outras alterações piores Eu queria fazer Uma pergunta pra vocês Então Vendo Analisando O seu discurso Do senhor também A gente pode ver Então que Hoje em dia Não pode ver Só a nível de Brasil População mundial A gente vai ter Gerações no futuro Com problema sério De coluna cervical No futuro Já temos Já temos Por ocasião da questão Tecnológica Exatamente Eu tenho pacientes Esses tempos Eu atendi uma paciente De 13 anos Que eu peguei o exame dela Olhei Eu até Estranhei Achei que não era dela A alteração da curvatura Fisiológica Já parecia de uma pessoa De 60 anos Ela já tinha uma inversão Da curvatura Ou seja A curvatura É um ser ao contrário A curvatura dela Já estava virando um ser normal E isso Acarreta muito problemas Essa pessoa com menos de 30 anos Com certeza Muitos problemas Muitos problemas E hoje David Tem outra coisa Muito importante Nesse mundo atual Que é a tensão A tensão emocional Afeta muito a coluna Se você é uma pessoa tensa Você vai fazer Espasmo muscular Exatamente Você vai comprimir Você vai fazer Vícios posturais Que vão te dar dor Essa dor vai dar Mais espasmo E esse espasmo Vai te dar mais dor Você entra num círculo Vicioso Que você não sai E hoje a gente tem Várias formas de ajudar Você falou em tratamento Mas eu acho que a quiropraxia É realmente uma arma boa Em termos de tratamento A gente hoje Até evitando remédio Exatamente E hoje a gente funciona muito Do ponto de vista multidisciplinar Porque não é só remédio Eu acho que o remédio Te dá um alívio Te dá Ele é necessário Exatamente E transitório Depois que acabou o efeito O volta a dor Porque tem uma causa Exatamente Se você não tratar a causa Isso vai voltar Exatamente Tratar sintomas Então hoje a gente tem que Reprogramar postura O RPG faz isso Isso, exatamente A quiropraxia A osteopatia A osteopatia É um É São ações multidisciplinares Não é só o médico Eu acho que é uma equipe Que trata desse paciente Exatamente Então o exercício físico Com lesões cervicais São recomendados? É isso? Ajuda? São recomendados Depende também do exercício Exatamente Com orientação Ou com orientação De um profissional Um educador físico Como ele estava dizendo Uma abordagem multidisciplinar O ortopedista Ou o quiropraxista Ele vai indicar Qual é que é o movimento Que essa pessoa Não deveria fazer A restrição de movimentos E o que ela deveria fazer E o profissional Dentro desse encaminhamento Ele vai dar O profissional na área Da educação física O educador físico Ele vai dar os exercícios Próprios Para isso E se eu fosse um médico Eu acho que eu andava na rua Olhando para as pessoas Aquela ali Deve ter isso A gente faz isso É vício E a gente Provavelmente nem nota Que está tão curvado Ou tão errado E muitas vezes Nós até interferimos Vemos uma criança Andando errado Chamamos a mãe Mãe, você já notou isso? A mãe, não, nunca tinha notado Isso é interessante Porque no dia seguinte Ela vai ver Então essa prevenção Que a gente faz No dia a dia também Olha lá Postura Corrige sua postura E os pais estão fazendo isso Também com os filhos Exatamente A prevenção É isso que ele falou A prevenção é o principal Nós aqui nós temos o costume De tratar a dor De quando só procurar Um ortopedista Um quiropraxista Um fisioterapeuta Quando a gente está com dor E o mais importante É a prevenção Não ter isso Não ter a dor Não ter a lesão Como é que faz essa prevenção? Porque enquanto tu não está sentindo nada Tu acha que o problema não existe Exatamente A gente costuma dizer Que as dores na coluna São um assassino silencioso Porque a gente Na realidade Nós sentimos apenas 10% da dor real Da nossa coluna Imagina se nós sentíssemos A dor verdadeira Então por isso que nós Começamos a sentir a dor Normalmente quando já está Num processo degenerativo Ou num processo inflamatório Então não tem como saber Se eu pegar aqui Todas as pessoas aqui do estúdio E fizer uma avaliação Todas as pessoas vão ter Um desalinhamento E essa subluxação Que eu comentei antes Então a prevenção É a mesma coisa Que o tratamento Mas a gente vai Exatamente A gente vai procurar Essas disfunções E já corrigir Antes que elas se manifestem Em forma de degeneração Ou inflamação Eu acho bacana A gente falar isso Porque Eu não sei fora Estou no Brasil Então eu acabo puxando Um pouco para dizer Os brasileiros Exatamente Mas provavelmente Em qualquer lugar A gente ainda tem um problema Em ir no médico A gente acha que Se eu não estou sentindo nada Eu não tenho problema Eu vou no médico Eu vou no médico Eu vou descobrir Coisa que o médico Quer descobrir Que eu não tenho Então a importância Da gente falar sobre isso Dessa prevenção Exatamente Até para evitar Problemas irreversíveis No futuro Exatamente A prevenção E como a gente estava falando Como ele falou antes Das gerações futuras Nosso país A gente não tem essa cultura Mas países ocidentais Desde a infância Eles já vão orientando Exercícios físicos Posturas Então eles Tu tendo essa prevenção De vícios posturais De exercícios E de coisas que podem acometer A tua integridade Da tua coluna Isso aí já vai te ajudar Bastante futuramente Frederico e Diogo A gente está vivendo Eu sinto que uma fase Que finalmente A população está começando A se cuidar mais Exatamente Está começando a Se alimentar melhor Está começando a fazer Mais exercícios físicos E com isso Vem modinhas A gente está vendo Agora uma moda Gente, nada contra Pelo amor de Deus Por favor Não vão achar Que eu sou a vilã Eu estou fazendo Uma pergunta Porque é uma preocupação Que eu tenho Crossfit Eu já sabia Que tu ia perguntar Sobre isso Eu olho aquilo Eu fico horrorizada Eu não consigo, gente Levantar o step De um carro normal Quando eu olho Aqueles pneus de trator Sendo levantado Eu fico horrorizada O que vocês pensam? É o que a gente chama Do overuse Quer dizer É o sobreuso Nenhum Nenhum organismo Consegue se sobrepor Ao que é Para o qual ele é feito Nenhuma estrutura Metálica De concreto armado Suporta além Do que foi projetado E nós fomos projetados Para um determinado limite Não adianta você Exceder esse limite O crossfit Faz muito isso Mas ele quer Muito resultado A curto prazo E isso é bom Até para o profissional De educação física Que ele vai ser Muito bem Elogiado Puxa você Quem é teu professor Que conseguiu isso aí Em pouco tempo Mas eu acho Que os exercícios Como tudo Deve ser feito Dentro de limites E esses limites É dado por um profissional Bem orientado Você falou Da profissão dele Mas se funciona Funciona Se feito em boas mãos Com boas mãos Exatamente Então tem que haver O bom senso E a boa orientação Exatamente O crossfit Também O que eu costumo dizer Que o exercício Tem que se adaptar Ao paciente A pessoa que está fazendo Não a pessoa Ao exercício Então tu vai lá Tu vai olhar Aquela pessoa Pegou o peso Ergueu o peso Aquela amplitude De movimento bonito Botou o peso lá Ergueu o braço Tem pessoas que não vão Conseguir fazer isso Não é por ela Não saber fazer É porque o corpo Dela não é preparado Para aquilo Então esse é um grande problema Hoje em dia As pessoas começam Às vezes o crossfit Já no overtraining Como ele disse Já começam Na carga máxima Então a pessoa Às vezes não tem Um alongamento Em uma região específica Que não tendo bem Esse alongamento Nessa região Pode acometer a tua coluna Então é isso que acontece Normalmente a pessoa Está lá Eles querem o resultado rápido E eles acabam competindo Eles têm a competição Entre eles Todos os dias Eles fazem Eles querem melhorar o tempo E às vezes no meio Desses acabam perdendo Um pouco da postura E acabam perdendo Um pouco da concentração E acabam se lesionando Uma complementação Você sabia que o fluxo De pacientes Nas consultórias de ortopedia Aumenta no pré-verão? Porque as pessoas Todo mundo quer estar fininho Para o verão Rapidamente Para o verão Para aparecer na praia Bem E isso não é bom Eu faço durante o ano Da maneira mais lógica Que é melhor Mas aí a minha pergunta Continua nisso Porque vocês falaram Nenhum corpo Pode fazer mais do que É programado Claro Que a gente Com o treino E a orientação certa A gente vai conseguindo Gradualmente Aguentar um pouquinho Mais de exercício Mas como saber então Que opa Daqui não dá mais Isso aqui é o limite Que o corpo aguenta Sendo bem orientado Uma boa orientação Do profissional De educação física Rapaz É um negócio Meio doido isso Não é amador Eu falei isso já outra vez É que eu não lembro Qual foi bem o tema Mas enfim Eu falei E eu repito aqui Nenhuma profissão Nenhum profissional Está à toa Na coisa O quiropraxista Não está lá apertando Um lugarzinho Só porque ele acha Que é aqui Ah estou sentindo Uma dorzinha aqui De repente a dor é aqui Mas está perto Exatamente Então tudo é estudado E a gente tem que aprender Não é porque a gente Quer o resultado rápido Que esse é o caminho certo E as consequências Podem ser grandes Bebe uma água Chama aquele seu amigo lá Que é bombadão Aquela sua amiga lá Que é bem fininha Aquele gordinho Que quer emagrecer Bebe uma água E volta Que a gente já já Tem mais espaço feminino Música Linda flor, flor que nasceu dentro do meu coração Meu amor, dediquei minha vida inteira pra nós dois O Senhor, Deus do universo que nos faz feliz Estará para sempre entre nós Linda flor, flor que nasceu dentro do meu coração Meu amor, dediquei minha vida inteira pra nós dois O Senhor, Deus do universo que nos faz feliz Estará para sempre entre nós Andei, caminhei, corri atrás de uma paixão Então naveguei, nos seus braços encontrei razão O amor que nasceu vem de Deus e nunca passará Canoa no mar, somos um e eternamente vamos Nos amar, nos amar, nos amar Nos amar, nos amar, nos amar Linda flor, flor que nasceu dentro do meu coração Meu amor, dediquei minha vida inteira pra nós dois O Senhor, Deus do universo que nos faz feliz Estará para sempre entre nós Andei, caminhei, corri atrás de uma paixão Então naveguei, nos seus braços encontrei razão Então naveguei, nos seus braços encontrei razão Canoa no mar, somos um e eternamente vamos Nos amar, nos amar, nos amar Nos amar, nos amar Eita voz gostosa Isso é CD poeticamente do Davi Os contatos apareceram aí na sua tela E a gente volta, se você ligou sua TV agora Estamos falando sobre coluna cervical E aí a gente volta com essa música Já está assim, já até relaxou a coluna Já até desestressou Mas assim, a gente estava conversando durante o break E eles comentaram comigo uma importância Tencional e emocional na coluna cervical Então eu acho que é uma boa hora da gente falar um pouquinho mais sobre isso Já que agora a gente está relaxado Você falou do Davi A música realmente relaxa E você faz também Você também faz parte da terapia Você também faz parte da terapia Uma música desse ritmo então Você relaxa, você fica mais tranquilo, mais calmo Menos tensa muscularmente E com menos dor, com certeza Tanto que às vezes até nesse monte de profissionais Que lidam com a coluna Entra até o psicólogo Entra o psicólogo e às vezes até o psiquiatra Olha aí É para poder fazer uma soma de tratamento Que vão relaxar o paciente Porque existe o componente tensional e emocional muito grande Imperando nas dores das costas todas Mas principalmente da cervical A gente diz que a gente carrega o mundo aí nas costas E realmente a imagem é essa Nós carregamos o mundo nas costas Todos os problemas são jogados aqui para cima Você pode começar a notar isso Se você teve um trauma emocional Às vezes a perda de um ente querido A morte de algum Ou um assalto Você vai desenvolver Aquele negócio que você sabe que trava O que trava Quando você vai Alguém na sua frente Te intimida Você diz Eu travei Travou realmente Emocionalmente você fechou Então Esse componente emocional é muito importante Você relaxar ele E aí entra toda a equipe Eu acho até interessante vocês falarem isso Porque às vezes a gente Não só com dores Mas a gente chega em médicos E coisa com dores que a gente acha E faz exames e exames e exames E não tem nada na verdade A questão é outra Que simplesmente um relaxamento resolveria Exatamente Uma das mais comuns é a cefaleia A dor de cabeça Normalmente 80% dos casos Pelo menos que eu atendo Ela é oriunda da cervical Ou até Desde tensão Ou até A disfunção Das articulações Então tem muita gente Que tem problemas De cefaleia Que normalmente Ela vai desencadear Realmente Numa hora de estresse Num momento de estresse Eu Tonteira Náuseas Exatamente Tonteira Náuseas Náuseas Tonteira Formigamento O famoso torcicolo Então são todas essas coisas Que a tensão pode gerar Muita coisa Eu acho que junto com esse negócio De emocional A gente está falando Claro que coisas Que Fatores que podem Desencarrear dores A gente falou Do emocional Do tensional Eu acho que uma coisa também Que deve Graças a Deus Eu passo por isso Mas que deve ser um fator Determinante É a obesidade Sobrepeso Com certeza Sobrepeso Apesar do sobrepeso Ele acometer mais A região lombar Ele também vai acometer A cervical Normalmente por causa Dessa perda Da função E da postura Tu perdendo a postura Lá na região lombar Tu vai acabar A força que faz Para segurar esse peso Exatamente Tu vai acabar projetando A tua cervical Para frente Mecanicamente Você está comprometido Com o sobrepeso Por causa do volume abdominal Também é uma forma Que a gestante Também se compromete Do ponto de vista Mecânico Durante a sua gravidez E a gente chama Quando entra o paciente Obeso no consultório A gente já sabe Ele vai queixar da coluna Com 90% de chance De certeza Coluna, joelho A gente diz Olha, você tem a síndrome Do O O que é isso, doutor? Ociosidade E obesidade As duas coisas somadas Não podem dar certo Para o esqueleto Ósseo e muscular Não pode dar Não é uma combinação boa Então É a causa Não, mas que piora Piora Se você Ah, mas eu estou assim Porque eu estou gordo Não, você está pior Porque você está gordo Ah, mas você está dizendo Que eu tenho dor aqui Porque eu sou nervosa Todo mundo é Não, mas você piora Porque está tensa Exatamente Piora com a tensão Você não pode taxar Mas é Mesmo porque Quando alguém já está tenso E fragilizado emocionalmente Então ainda diz isso Parece até que a pessoa Tensiona mais E está tenso E começa a comer E aí cria obesidade E aí vai anjos E a pessoa normalmente diz Ah, eu não sou gordo Eu tenho uma estrutura grande Não, não existe Isso A estrutura óssea é a mesma Todas as pessoas A massa óssea Não existe a pessoa Que tem um osso muito largo A nossa estrutura Se tu for obeso Ou magro Tu vai ter a mesma estrutura óssea A estrutura óssea Eu não entendo Então nessa coisa de dizer Ah, eu tenho uma estrutura Grande, forte Isso não É obesidade mesmo O Davi ficou intrigado agora Gente Rearticular Exatamente Eu estou aqui espantado Com um pacote de coisas Para observar Exatamente A população brasileira Que a gente tem Essa cultura da população De não prestar muita atenção Naquilo que deve ser Realmente É Ali Focado Você tem aí Questão de obesidade Para cuidar Você tem questão emocional Para cuidar E você tem A questão aí também Postural Postural Uma série de coisas aí É possível no Brasil de hoje No mundo de hoje A gente ter esse Esse olhar Aí amplo Multidisciplinar É muito difícil Até pela questão financeira Hoje em dia É difícil Mas é possível É possível Tudo é possível Porque se você trabalha Você vai a pé Para o teu trabalho Exatamente Sobe quatro lances de escada Em vez de pegar o elevador Se alimenta direito Se alimenta direito Normal Não vai para um fast food Vai para um outro local Existe então Por exemplo Alimentações que podem piorar Essas dores Com certeza Com certeza A alimentação Influencia muito Muito É mesmo? Claro Com certeza Que tal Já pensou É Realmente a gente está Como eu falei no início Do programa Nessa moda De se alimentar melhor Aí todo mundo está falando Ah porque Esse alimento É anti-inflamatório Anti-oxicidante Anti-não-sei-o-que Muito isso Hoje o carboidrato Descobri o carboidrato É um alimento muito Inflamatório Para o organismo Então por isso que existem Essas dietas low carb Essa história do jejum intermitente Que eles fazem Para desinflamar As células do corpo Devido ao nosso tipo De alimentação Então a gente Se alimentando correto A gente vai Aumentar A nossa longevidade Agora eu vou puxar Para a mulher A mulher tem uma tendência A se cuidar mais Desde cedo Por questões De Ginecológicas Homem não precisa E tanto Mulher vai mais Nesses casos De colunas E de dores É também Pode se notar Que mulher se cuida Mais do que homem De coluna A mulher tem uma estrutura Muscular Do ponto de vista Até da sua própria estrutura Menor do que do homem Mas isso não significa Que ela perca o tono Que ela perca a sustentação muscular Ela pode manter Uma força muscular menor Mas com um tono muscular Suficiente para sustentar Seu próprio organismo Eu queria pegar um gancho aí Já que você falou Da mulher se cuidar mais Lembrar do nosso Outubro Rosa Perfeito Eu acho que é um gancho bom Por causa da tua audiência Claro, claro Lembrar que nós estamos No Outubro Rosa Que é a prevenção Do câncer feminino Do câncer ginecológico Em geral Eu acho que vale a pena A gente lembrar isso De repente eu acho Que já que anualmente A mulher faz preventivo E aí se for uma coisa Que te ajude a lembrar Então de repente Fica uma dica aí Do espaço feminino De você eleger Outubro como o seu mês Do preventivo Para evitar doenças aí Que são bem agressivas E bem difíceis De resolver Pega um exercíciozinho Uma dietazinha Ao mesmo tempo Que eu fiz essa pergunta Sobre mulheres Se cuidarem mais Na memória Eu lembrei de mim mesmo Eu olhei assim Olha, mas a mulher usa salto O homem não usa E isso deve ser também Uma coisa que realmente Atrapalha Na questão da coluna Atrapalha sim Eu sou especialista Eu faço uma especialidade Eu sou especialista em pé Ah, legal Pé E aí você vai me perguntar Mas eu não devo usar salto alto? Deve Não tem nenhum problema Se eu usar o salto alto O salto excessivamente alto Faz mal? Claro que faz Porque ele desestrutura toda Inclusive tua coluna Mas você usa salto alto O tempo todo? Não Você vai para uma recepção E vai ficar lá Duas, três horas Salto alto e tal Fez a sua presença Acabou Então usa seu salto alto O dia inteiro vai trabalhar Que é um problema Você vai trabalhar salto alto? Não Da mesma forma O salto rasteiro Sem nada é bom? Não E hoje é uma moda Que elas usam Sem aquele salto rasteiro Achando que está fazendo bem Achando que está fazendo bem Não está Você tem que ter um saltinho Atrás A diferença entre salto e sola Deve ter pelo menos Três centímetros Isso é o normal Para você não forçar Outras estruturas de calcânio De tendão Do aquilo, etc Fazer esporões Dessas coisas Tudo isso está Bem relacionado ao salto Então vai usar seu salto sim Porque esteticamente é bonito Mas não vai exagerar A gente vai para mais um break Mas segura aí Que ainda tem mais espaço feminino E ainda tem mais poesia Do Davi Barranho A gente já volta Voltamos com o espaço feminino Hoje falando sobre coluna cervical Eu já vou direto para a pergunta Porque o tempo já está acabando E a gente falou muito De obesidade A gente falou muito De exercício Falou de salto E a terceira idade Melhor idade Eu gosto de dizer assim Como é que isso é Porque existe Eu acho que um desgaste Causado pela idade E como é que funciona E como se trata Existe um processo degenerativo Da própria idade Que a gente chama de artrose Que isso vai acontecer Em todo mundo A partir dos 40 anos As articulações Começam a envelhecer Como todo organismo As rugas aparecem O cabelo embranquece E aí as articulações Também sofrem Perna e cartilagem E você pode tratar Isso também preventivamente Como Outra vez A prevenção é importante Evitando a sobrecarga Fazendo exercício Mantendo Uma amplitude Articular Boa Através de alongamento Mantendo essa amplitude Articular Mantendo um tono muscular bom Ou seja Exercícios Sempre fazendo exercício Não Tendo uma dieta Saudável E fazendo também A prevenção Da sua obesidade Com isso você vai envelhecer Muito bem Obrigado Você pode ter artrose E vai ter certamente Sem dor Não necessariamente O idoso tem que ter dor Ele pode ter uma vida Muito boa E com qualidade de vida Na medida que ele se Programe Para chegar lá Agora O doutor Frederico Trouxe aqui Um molde Um modelo Para a gente Explica para a gente Um pouco Como é que isso é Eu ia falar Eu trouxe isso aqui Mais porque a gente Ia chegar Acabar chegando Em hérnia de disco Isso é um assunto Que quando se fala Em coluna A gente fica apavorado Até porque existia Uma visão muito exagerada Tem hérnia de disco Passou a guilhotina Na minha cabeça Acabou minha vida Acabou minha vida A gente vê isso Nos consultórios Não Não é verdade Antigamente Eu antigamente Talvez recente De 10 anos atrás 95% Das hérnia de disco Iam para cirurgia Hoje é o inverso Hoje é nojo Só 5% Que bom E o que você tem hoje Para fazer Tudo isso que a gente Está discutindo aqui A quiropraxia O RPG Dá resultado Muito Muito O tratamento conservador Como a gente diz Não agressivo Não operatório Funciona muito bem Obrigado E como é difícil Você entender Eu trouxe esse molde Para saber que Entre as vértebras Tem esse disco E esse disco Às vezes enfraquece Pela idade Por trauma Por algum motivo E ele sai Para trás E comprime Esses nervos Que estão aqui Essa parte amarela Amarelinha Raízes nervosas Só raízes nervosas E aí dá muita dor Porque esses nervos São sensitivos O mais clássico É a dor ciática Quem já teve Uma dor ciática Sabe que aquilo Irradia para a perna Não deixa ninguém Nem sentar Nem dormir Nem ficar em pé Nem nada E isso é muito bem Manipulado com tratamento Às vezes medicamento Todo na fase aguda Mas sempre um tratamento Não só preventivo Outra vez Enfatizando isso Que é importante Para os nossos Telespectadores É como também O tratamento Com manipulações Com quiropraxia Com RPG Com osteopatia Isso tudo funciona Muito bem Obrigado Dá bom resultado Então eu só trouxe isso Para mostrar Que as hernias de disco Não são hoje O nosso grande vilão E na cervical E muitas vezes você Hoje se você fizer Uma ressonância Eu quero fazer uma ressonância Para saber se tem hernias de disco Vai ter Protusão discal Vai ter E na cervical O principal sintoma De que tu vai ter uma hernias Que tu tens uma hernias de disco É o formigamento A sensação de queimação No braço A sensação de peso no ombro De perda de força motora Tudo isso é associado À lesão cervical E muita gente Às vezes acha Que está com uma lesão de ombro Tratando o ombro Fazendo exercício Indo na fisioterapia Tratando o ombro Quando a origem da dor É na cervical Ela deveria tratar a cervical Em vez do ombro Eu acho bacana Quando a gente diz isso Eu já penso Nas pessoas que estão em casa Desesperadas Eu sinto tudo isso Eu tenho tudo isso Que falaram na televisão Não é bem assim Tem que procurar o médico E ver direito O que está acontecendo Para não acontecer O que o Diogo falou Acha que é um lugar Que está ruim E o problema é no outro E trata E não resolve Ele falou um pouco De cirurgias Então eu acho Que a gente ainda Não conversou sobre isso Como é que funciona A cirurgia na coluna cervical Imagino que um negócio Desse deve ser muito delicado Como eu te falei Atualmente Poucas pacientes Acabam indo para a cirurgia Mas esses poucos pacientes São na verdade São pacientes São três tipos de pacientes Ou paciente Que não responde A absolutamente nada Falência total De todos os tratamentos Ou então O paciente tem dor Incoerciva Quer dizer Aquela dor que não cede Com nada Nem com morfina E o terceiro paciente É aquele paciente Que tem alterações De mobilidade Começa a ter Diminuição de força Diminuição Esses três pacientes E que correspondem Apenas a 5% Dos casos Das hernias de disco Vão acabar em cirurgia Nessa cirurgia O que você faz É entrar nessa coluna Descomprimir esse disco Através do Acho que a gente chama De laminectomia Descomprime E às vezes A necessidade de fixar Porque se ficar instável Fixa com o parafuso Se não ficar instável Tudo bem Se tira a hernia E o paciente passa Pela descompressão A não ter mais sintomas Nossa Ele fala Parece uma coisa Tão simples Eu estou aqui É O paciente às vezes Pergunta para mim Doutor Essa cirurgia é fácil Eu digo Para mim é Faço todo dia Quase né Para mim é O cirurgião Ele tenta comprometer O menos possível A articulação Exatamente O menos possível Artrodese é o último É o último passo Falando em cirurgia Eu queria só fazer Uma pergunta aqui De utilidade pública Quiropraxia Acertei? Isso Olha só Já aprendi Eu não conhecia Eu desconhecia Esse tipo de profissão A quiropraxia Ela é um benefício Ela é Uma Uma especialidade Só presente hoje Nos planos de saúde Ou o SUS Também está oferecendo isso? Assim ó Aqui no Rio de Janeiro No sistema único de saúde Ela não tem ainda No sul Onde é a faculdade Lá no Rio Grande do Sul Onde foi que eu fiz a faculdade Na região Da faculdade Ali Ela é incluída Nas UBS Nas unidades básicas de saúde Então o tratamento Tem como O público Mais Menos favorecido Se beneficiar do tratamento Tem 20 anos Tem 20 anos só a profissão Mas ela está sendo bem popularizada Exatamente Posso te complementar? Claro, claro Se me der licença É o seguinte É porque eu tenho uma ação Ação de defesa profissional Dentro da Coed Da Associação de Clínicas E constrói de Ortopédia do Rio de Janeiro E a gente lida muito com isso Então a quiroplexia Ela não existe no SUS E mais Ela não é reconhecida pela ANS No hall da ANS Uma pena, né? Ela não está no hall da ANS Porque Mas isso não quer dizer O que significa Que o plano de saúde também não cobre Exatamente O SUS não cobre O plano de saúde também não cobre Não cobre Então Mas isso não quer dizer nada Por quê? Porque por pressão nossa Hoje O RPG Não é reconhecido Não entra no hall De atendimento da ANS Mas os planos de saúde cobrem Cobrem Isso é feito por um fisioterapeuta Dá pra Por pressão Externa Mas não está lá no hall Entendeu? Então quem sabe Isso aqui no praxia Não entra nesse Gente, infelizmente Nosso tempo já foi pro espaço Eu queria agradecer muito Ao doutor Frederico Ao doutor Diogo Pela participação de vocês Obrigado Os contatos apareceram Durante todo o programa Aí na tela Vocês procurem aí Ajuda Porque a dor Tem jeito E não precisa ser cirurgia Na maioria dos casos Davi, muito obrigado também Eu agradeço A você que está em casa Muito obrigado Por conversar com a gente Por aguentar uma hora E ouvindo a gente falar Sobre dor Que não é a coisa mais simples do mundo A gente termina com música Música Cidade Mar Do CD Poeticamente Até o próximo espaço feminino Maravilha Maravilha Esses corações Todos precisam de Deus E de atenção De amor De paz E de perdão A alvorada É linda por aqui A natureza também Não fica atrás Presentes De um pai Maior Que lá do céu conhece todos nós O Rio de Janeiro tá precisando de Jesus Tá precisando de uma verdadeira paz Água cristalina que jamais se acabará Mais precioso do que as águas desse mar É Deus O Rio de Janeiro tá precisando de Jesus Tá precisando de uma verdadeira paz Água cristalina que jamais se acabará Mais precioso do que as águas desse mar É Deus Tchau 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 Tchau